É isso aí pessoal, bom dia, sexta-feira 27 de junho de 2014, aqui estamos no cruzamento do canal 3 com a avenida Francisco de Sério. Notem aqui, esse trechinho é onde vai passar o VLT, onde tem aqueles tubos ali, e o VLT vai indo, vai indo e vai ficar ali no meio da avenida Francisco de Sério. Ainda as obras aqui nem começaram, porque olha só, falta a ponte, ainda tem os trilhos da antiga estrada de ferro Sorocabana, e vão substituir obviamente pelos trilhos do VLT aqui em Santos. Então logo logo a gente vai ter um outro visual daqui, acho que em torno de um ano, vamos ter um novo visual nesta região aqui, e o VLT vai, 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 e provavelmente vai, eu acredito que ele vai pelo centro da via a partir deste trecho. Ou então ele vai na lateral, não sei, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que iria, nesse trecho, ele vai para o centro da via, e depois os carros vão conseguir uma outra pista do lado direito. É um projeto que vai revolucionar o transporte coletivo na cidade de Santos, especialmente na ligação entre Santos e São Vicente, já que há muito trânsito, especialmente além do centro de São Vicente, um engarrafamento sempre muito trânsito, muitos carros. É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.